Mas todo presidente tem problemas se ele não conversa com a Câmara. Ele tem problemas, ele não consegue governar direito se ele não estiver em sintonia com a Câmara. Só que a Câmara, muitas das vezes, no histórico que a gente tem, não vou falar que é a casa do deputado agora, viu? É nós, estamos juntos não em processo. Mas tem o histórico de ficar barganhando cargo para passar as coisas do presidente. Ou da presidente. Porque sempre tem alguém assistindo que está achando que a gente está tomando partido de um ou outro. Sim. De novo, todo presidente. Você está falando do presidente em tese. É, em tese. Isso não é uma chantagem, um negócio meio sujo? Eu acho que é o seguinte... Só vou deixar passar se você me der cargo no Ministério tal, se você me der cargo... Eu acho que é o seguinte, tem três problemas. O primeiro problema é que o Constituinte de 1978 acreditava piamente que o parlamentarismo ia passar no plebiscito. E não passou, e a gente está com uma Constituição parlamentarista no regime presidencialista. Esse é o primeiro problema. A nossa Constituição, o nosso regimento interno da Câmara, foi feito por parlamentarismo de dois partidos. A gente tem um presidencialismo de 29 partidos com representação na Câmara. Então, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil, é tudo muito demorado. Esse é um dos primeiros problemas. O outro problema é que a gente tem um presidencialismo que concentra muito o orçamento e poder nas mãos do presidente. Então, o presidente da República, se ele quiser, se ele tiver habilidade e tal, ele consegue fazer praticamente o que quiser. Ele consegue formar a maioria na Câmara, formar a maioria no Senado. Ele tem o poder para isso, ele tem um orçamento para isso. O outro problema da gente ser presidencialista e parlamentarista é que o sistema parlamentarista, né? Ou o Congresso se entende para formar a maioria, para escolher um primeiro-ministro, que vai ser o administrador do país, ou todo mundo vai para casa, solve o mandato, acabou o mandato do cara. Não interessa se foi um dia, um mês, dois anos, quatro anos, seis anos. Não formou maioria, todo mundo vai para casa, tem eleição nova. Então, você tem essa pressão do Congresso para formar a maioria e formar governo. E a partir do momento que o cara perde a maioria, chama a nova eleição e forma um novo governo. Aqui não tem isso. Aqui o Congresso pode se desentender com o presidente durante quatro anos, que o país fica parado e não vai ter a eleição nova, ninguém vai perder o mandato. Então, não tem nenhuma pressão para o Congresso se entender com o presidente. Por outro lado, também, para o presidente que não quer governar, que não quer fazer nada, ele também não tem grandes pressões para se entender com o Congresso. E, mais um ponto, que o problema não é a composição de cargos, composição política em si. Isso todo o país faz. Isso, para ter maioria, aliás, para praticamente toda a Europa, Japão, praticamente todos os ministros são deputados. E são ministros e deputados ao mesmo tempo. Dá para você acumular as funções. Justamente nessa lógica de formar governo e formar maioria. Aqui, você não tem o sistema parlamentarista, se não forma maioria, o governo continua e não tem problema nenhum. A maior parte dos deputados não tem um perfil ideológico, a gente tem um problema de partidos também, que é um cara que se elege com obra, inaugurando creche, escola, hospital, asfalto. Ele não se elege com ideia, com pauta. Então, por isso que a gente tem toda essa sensação de que a sociedade não está representada no Congresso. Ela está representada no Congresso, só que a maior parte da população não sabe o que o deputado faz. Então, acha que está certo quando o deputado está lá inaugurando uma creche, escola, hospital, asfalto, porque acha que aquela é a função do deputado. E não é. Aquela é a função do prefeito, governador, do presidente. E aí, o cara, no final das contas, ele não acredita em nada. E se ele não acredita em nada, ele pode negociar o voto dele por qualquer coisa. Por cargo, por emenda, e que é o que acontece. A maior parte da Câmara se elege com obra e gasto público, e não com um... Não tem problema o deputado, o senador participar de uma inauguração, etc. Contribuir, levar a demanda para o presidente, o presidente atender. O problema é o cara não ter convicção nenhuma própria, e usar essa ausência de convicção dele para negociar todos os votos dele na Câmara. E acaba que ele usando isso aí para viver de política, né? O cara que não está lá para defender uma causa. É porque você não tem convicção nenhuma, não tem causa nenhuma, o que interessa é só o cara continuar lá, ficar se reelegendo para sempre. E nesse rolê de se reelegendo para sempre, irmão? Eu tenho... Ao mesmo tempo que eu acho ruim o cara se perpetuar no poder, às vezes também é bom. Como você falou, não tem curso para o cara virar, o cara tem que aprender na prática. Aí você vai falar, ah, o maluco ficou quatro anos lá, dá para ele aprender tudo. E o bagulho vai, tipo assim, talvez o cara que fica bastante tempo fazendo a coisa certa, ele pode contribuir com a sociedade. Ou tem esses malucos que ficam lá 100 anos fazendo porra nenhuma, tá ligado? Não, eu concordo com você. Eu não acho que o número de mandatos em si seja um problema por si só. Eu acho que o problema é o cara ser ruim, mesmo. Porque tem cara hoje novo que é pior do que os caras que estão lá de oitavo, nono mandato. Se o cara é bom, acho que tem que continuar mesmo, né? Se o cara está fazendo trabalho decente, não acho um problema ter a reeleição para o legislativo. Porque ele não tem um orçamento que ele coloca a serviço da própria reeleição. Que aí para o cargo executivo eu sou contra, porque se no cargo executivo você tem reeleição, inevitavelmente o cara vai estar pensando na reeleição e não vai estar pensando em estrutura. O legislativo é diferente porque é tudo em tese, você não controla cargo, você não controla execução de orçamento. E eu acho que não tem problema o cara ser... E por isso que eu sou contra também esse termo nova e velha política, né? Porque não significa que o cara é novo que ele é bom, nem que o cara é velho que ele é ruim. Tem gente lá de 3, 4 mandatos que é muito boa e tem gente nova que é uma porcaria. E vice-versa, tem gente nova que é muito boa e tem gente velha que é uma porcaria. Não acho que o problema seja renovação por renovação. Eu acho que o problema é o eleitor buscar a pauta daquele sujeito que ele está votando, né? Saber o que aquele cara acredita. E não... Que obra que ele levou para a cidade. E agora vocês trouxeram a internet para dentro da... Assim, vocês não, né? O bagulho virou isso. A internet... Você acha que tem muito deputado preocupado com a internet? Como é que você vê a internet entrando dentro da política? Aumentou a influência da opinião pública lá dentro que agora... Quem acompanha sabe o que está acontecendo, né? Falta interesse ainda, né? Agora, você tem o acesso, né? A maior parte, hoje, praticamente quem quiser sabe o que está acontecendo na Câmara. Agora, falta interesse também, né? A maior parte ainda não... Da população ainda não tem... Mas... Da parcela da população que se interessa, que acompanha, sei lá, vamos pegar uns 10%, já faz uma diferença grande, né? Já faz uma pressão. O cara pega o influencer lá e fala assim, ah, lota a caixa de e-mail do deputado tal. É, o cara sente. O cara sente. E como é que... Se acontecer... Eu não sei se já aconteceu, mas se o cara vai lotar a caixa de e-mail... Como é que é quando chega lá pra você? Já aconteceu uma situação dessa de pressão? Já, várias vezes. Várias vezes. Aí o gabinete explode. Aí, não. Aí tem ligação também, né? Porque tem como ligar no gabinete do cara também. Ficar o dia todo tocando... O dia inteiro do telefone. E o cara cobrando. Tem que cobrar. Tem que cobrar, mas... É, se você for parar a pensar, um país com 200 milhões, todo mundo inventa de cobrar, é... Aí complica. Não, acho que nós podemos... Pelo menos eu tô participando, né, mano? Eu acho assim... Sim, sim, sim. Não pode ser. Democracia não pode resumir a votar 4 em 4 antes. Agora, por que é tão difícil? Eu, particularmente, não converso mais política com ninguém. Então, provavelmente, quem me assiste não faz a mínima ideia qual é o meu posicionamento, se é contra, se é a favor, se é... Porque eu não tenho mais abertura pra conversar com ninguém, porque hoje o cara vai conversar política, ele já puxa uma arma, uma faca e vira pra você e fala, vamos conversar política. Não tem conversa de política. Não tem. Por que que tá assim? Por que que você acha que causou do brasileiro ser desse jeito? Como é que é essa polaridade, esse negócio fechado? Eu acho que o brasileiro não tava acostumado a debater política porque a geração anterior à nossa não debatia, porque era ditadura. E a gente tem uma tradição também, né, que o Sérgio Buarque de Holanda fala bastante isso, do homem cordial, né, de não querer discordar, de ter uma cultura do Brasil, desde a colonização, ter uma cultura de composição, né. Então, não, deixa, fica tranquilo, não vamos discutir isso, não, não, não vamos discutir essa parte de religião, ou de política, ou de futebol, não, vamos acomodar aqui, conversar, não se posicionar, tanto que, até muito recentemente, os políticos de maior sucesso eram os políticos que menos se posicionavam. Os caras que mais ganhavam eleição, que se mantinha no poder, eram os caras que menos entravam em polêmica. que era justamente a ideia de você não se posicionar, porque quando você se posiciona você desagrada alguém, você cria inimigo. Então, se você não se posiciona, a maior chance de você agradar o maior número de pessoas. Então, a escola do Maluf, do Alckmin, de maior parte da... Que fala, 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 não chega a lugar nenhum. Que é o que o cara quer evitar polêmica, justamente pra... Traduzindo essa cultura brasileira de composição. Agora que você tem debate, o cara não sabe debater. Ele leva pro pessoal, né. Então, o primeiro problema é o cara confundir a ideologia política com a pessoa que ele é, né. Você ser comunista ou ser liberal não diz nada sobre o seu caráter. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que, se o cara tem determinada ideologia política... Primeiro que, a maior parte das pessoas não sabe nem o que é comunista nem o que é liberal. A maior parte das pessoas que usa o termo comunista ou liberal, não sabe o que significa o termo. Até onde vai... É, a maior parte das pessoas é o seguinte, ela gosta de um político e mimetiza, repete o que aquele político fala. Então, se o político diz que ele é de direita, que ele é conservador, que ele é liberal, aí o cara fala e repete, não, eu também sou porque eu concordo com esse cara. É personalíssimo, né. Ele vai lá e fala, já que esse cara tá falando isso, eu sigo isso, então eu tô na linha desse cara. E a pessoa não sabe debater... Sei lá, como debate pra qual restaurante vai com a família, ela não sabe debater ideologia. E o que a gente teria que fazer pra mudar isso? Cara, eu acho que é tempo. Não tem muito segredo. É amadurecer. O que a gente pode fazer é sanear o debate público, né, desfazer mentira, se aprofundar o máximo que der. Mas não tem fórmula mágica, né. Não vai estar lá e vai estar todo mundo conversando. É trauma. É passar por um período ruim mesmo. E aí 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 Obrigado.